Música Quanta sensibilidade e precisão, né? E isso é só uma amostra do espetáculo Corpos, Ação, Movimento e Só que está sendo apresentado aqui no Teatro José Maria Santos O Jair é o diretor da companhia Jair, conta pra gente um pouquinho desse espetáculo O espetáculo é o maior endurecimento de uma jovem companhia de Curitiba Que está na praça há seis anos, batalhando E é a primeira vez que eles fazem uma linguagem diferente Desde o meu clássico ao contemporâneo, ao mais pós-moderno possível Quando que está sendo apresentado? Sexta e sábado, às 8h30 e domingo, às 19h É um espetáculo que o ingresso é a 10 reais e a 65 Vale a pena conferir, né? E tem muito mais na nossa agenda cultural aí pra você Na Capela Santa Maria, a atração do projeto Ópera Ilustrada É o espetáculo Le Plessire de Versailles São duas pequenas óperas barrocas de Marc-Antoine Charpentier Hoje e amanhã, às 8h da noite Ingressos a 10 reais A comédia Coisa Intocáveis, uma sátira ao famoso filme do diretor Brian de Palma Pode ser vista no teatro Lala Schneider, hoje e amanhã, à meia-noite Os ingressos custam 30 reais O documentário Carrasco de Artistas do Ring, do cineasta Túlio Viaro, está em cartaz na Cinemateca O filme conta a história de lutadores que participavam do Telequete Tradicional programa de lutas, exibido nas décadas de 60 e 70 A sessão é hoje, às 8h da noite A entrada é de graça Já foi para o solo do Ingrid Soltense Já foi para o solo do Ingrid Soltense